Olá, pessoal! Eu sou a professora Isabel de Língua Portuguesa. Estamos aqui novamente com mais uma videoaula. E hoje nós vamos dar sequência na aula que nós já tivemos anteriormente. Nós estávamos falando a respeito do sintagma nominal. Mas hoje, dentro do sintagma nominal, nós vamos trabalhar as outras palavras. Então, vamos lá! Hoje a gente vai ver o grau do substantivo e também dos adjetivos. Só para lembrar, gente, substantivo, nome. Tudo que for nome, a gente vai chamar de substantivo. E dentro do sintagma nominal, o substantivo é a palavrinha mais importante, é o núcleo. Então, vamos ver o que é esse grau aí, pessoal. Mas antes disso, quero mostrar aqui para vocês, olha que bonitinho, gatinho. O adjetivo, só para lembrar, característica do nome. Então, todo nome tem características que são atribuídas a ele. Essas características, a gente chama de adjetivo. Então, eu tenho aqui essa imagem desse gatinho. Olha lá, gatinho bonitinho, né? Ciamêzinho, de olho azul, muito charmoso. Adoro gatinhos. Vou colocar, vou atribuir aqui a esse gatinho, outras palavras que vão ser as características dele. Então, primeira característica desse gato, ele é um gato o quê? Ciamês. Então, ó, gato, substantivo. Ciamês é a característica, no caso aqui, né? A raça do gato. Então, adjetivo. Mais uma. Aqui eu já coloquei duas, ó. Percebe? Coloquei o gato lá no meio. Antes dele, um adjetivo. Depois dele, o outro adjetivo. Ele é um gato ciamês? Mas ele não é só um gato ciamês. Ele é um lindo gato ciamês. Uma coisinha que eu queria deixar claro para vocês, gente, é o seguinte. Quando a gente coloca o adjetivo antes do substantivo, porque na nossa língua ele pode ser colocado, tanto antes quanto depois. Só que a gente tem que se atentar para a seguinte coisa. Quando você coloca o adjetivo antes do substantivo, na maioria das vezes ele não vai influenciar o sentido. Mas, às vezes, ele pode modificar o sentido desse substantivo. Aqui, não modificou nada. Eu poderia falar, lindo gato ciamês como gato lindo. Não modifica. Continua sendo um gato bonito, um gato lindo. Mas vamos supor que eu vou usar uma outra construção. Por exemplo, eu tenho um velho amigo. Velho amigo. Antes do substantivo. Então, amigo é velho amigo. Esse amigo não quer dizer que ele seja velho de idade. Assim, um amigo de muito tempo, de anos, né? Começou lá na infância e até agora que somos adultos, continuamos amigos. Então, ele é um velho amigo. Mas se eu disser assim, um amigo velho, eu já mudo o sentido. Perceberam? Velho antes do substantivo amigo, não quer dizer que ele seja velho de idade. Mas se eu coloco ele depois, amigo velho, eu já quero dizer que esse amigo é velho. Ele pode até ser um amigo novo, de agora. Mas ele já tem uma certa idade que eu posso dizer que ele é velho. Então, nesse sentido, né? Nesse caso, o sentido do substantivo é modificado de acordo com a posição do adjetivo. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com isso. Mas aqui no nosso caso, não modificou nada. Então, ó, gato ciamês. Lindo gato ciamês. Mas aqui nós temos apenas uma palavra para caracterizar o gato. E se eu colocasse assim, ó, gato de rua? Eu tenho só uma palavrinha aqui para caracterizar esse gato? Não. Aqui eu já tenho uma duplinha, né? Um grupinho de palavras que a gente chama também, né? De característica do substantivo. Porém, tem a função de adjetivo, só que, ao invés de a gente falar que é só um adjetivo, a gente vai falar que é uma locução adjetiva. Então, um adjetivo é uma palavra sozinha. E a locução adjetiva é quando eu tenho mais de uma palavra para caracterizar o substantivo. Fique claro isso daí, certo? Então, vamos lá. Agora vamos trabalhar, então, o grau dos substantivos. Já aquela parte ali foi só para a gente relembrar o que era um adjetivo. Agora nós voltamos aqui para os substantivos e vamos trabalhar o grau deles. O que quer dizer isso? Quando a gente fala de grau, a gente está falando na modificação que o substantivo vai ter em tamanho. Por exemplo, se eu disser assim. O que eu tenho aqui? Um gatinho, pequenininho. Eu tenho o tamanho normal do gato, mas eu tenho um gato bem pequenininho. Então, esse gato é um gatinho. O que eu usei aqui? Que grau de substantivo eu usei aqui? O diminutivo. Ao invés de eu falar gato, eu falei gatinho. Agora, então, nós temos aqui uma outra figura de gato, né? Só que ao invés de gatinho, nós temos o quê? Um gatão. Então, gatinho diminutivo, né? Substantivo no grau diminutivo. E aqui nós temos o gatão. Substantivo no grau o quê? Aumentativo. Ele é mais do que um gato normal, né? Ele tem uma estrutura mais avantajada. Então, eu vou chamar de gatão. Só que a gente tem que também observar o seguinte. Nesses casos aqui, tanto de diminutivo quanto de aumentativo, que às vezes não é só para designar a forma física do objeto. Muitas vezes a gente usa o diminutivo ou o aumentativo para criar uma situação de crítica, uma situação de afetividade. Por exemplo, gatinho pode ser uma situação afetiva. Gatão já pode ser, assim, uma situação mais de grosseira, às vezes, se a gente quiser, né? Esse gatão aí, ó, está me atormentando. Então, observem que não é no sentido só da forma, mas sim também de desprezo. Olha que gatinho mais lindo! Pode até ser um gatão, Mas como ele é tão bonitinho, tão fofinho, eu uso o gatinho para mostrar afetividade, carinho. Então, tem que se observar isso também. Vamos ver outros exemplos. Nós temos aqui, então, mais uma frase retirada do texto, lá das memórias da Emília. Narizinho ganhou uma bonequinha de pano. Ao invés de eu usar a palavra boneca, eu usei o quê? O diminutivo desse substantivo, que é o quê? Bonequinha. Às vezes, aqui, a boneca nem precisaria ser pequena. Poderia ser uma boneca maior. Mas ela gostou tanto da boneca, né? Que ela preferiu chamar a minha bonequinha linda de pano, né? Lá que a Tia Anastácia fez para ela. Outro exemplo. No Carnaval de Olinda, os bonecões encantam os turistas. Aqui a gente já está falando do tamanho dos bonecos mesmo. Vocês observam que no Carnaval, quando aparece lá nos jornais, né? As reportagens sobre os desfiles das outras cidades, o de Olinda é muito comentado. Por quê? Porque tem esses bonecões, eles são muito grandes, imensos. Então, eu tenho que usar um substantivo, um aumentativo, para querer dizer isso mesmo, que eles são grandes, enormes. Então, diminutivo, bonequinha. Aumentativo, bonecões. Graus do substantivo, boneca. Vamos para mais uma situação, pessoal. Olha lá. Nesse caso aqui, eu não usei nem o diminutivo, nem o aumentativo. Eu usei uma palavra associada ao substantivo, para mostrar que esse substantivo é maior ou menor. Observem aqui, Marizinho ganhou uma bonecona? Não. Ela ganhou uma boneca enorme, para dizer que a boneca era bem grande. Então, o que eu associei aqui? O adjetivo ao substantivo boneca, adjetivo enorme, para que se identifique o tamanho da boneca. Outro exemplo. Um ponto minúsculo marcava a resposta correta. Em vez de eu falar um pontinho, o diminutivo, já direto no substantivo, eu usei uma outra palavra associada a ele, para mostrar. Olha lá. Um ponto minúsculo, bem pequenininho, marcava a resposta correta. Observar então aqui, gente. Também nós estamos tratando do grau dos substantivos. E agora, visto o grau dos substantivos, vamos analisar o grau dos adjetivos. No caso dos adjetivos, o grau quer dizer o quê? A intensidade que nós vamos dar às características desse substantivo. Então, vamos lá. Nós vamos acrescentar o quê? Ao final de cada adjetivo. Íssimo ou íssima. Nas flexões de gênero, masculino e feminino, e na de número, singular e plural. Vamos lá para mais um exemplo do nosso texto. Emília fez exigências esquisitas. Então, eu tenho aqui, nesse sintagma, exigências esquisitas. Exigência substantivo. Qual que é a característica desse substantivo? Esquisitas. Observem que aqui, gente, eu também tenho um outro sintagma, que é a Emília. Ela está sozinha ali, ó. Mas eu não estou falando que a Emília é esquisita. Mas sim, as exigências que ela faz. Então, como é que ficaria a flexão desse adjetivo esquisitas, acrescentando o íssimo. Aliás, íssima. Emília fez exigências esquisitíssimas. Esquisitíssimas. Isso quer dizer o quê? Que elas não foram só esquisitas, elas foram muito mais que seguidas. Então, eu intensifiquei o sentido desse adjetivo. Foi muito mais que esquisito, foi o quê? Esquisitíssimas. Trabalhamos aqui o grau superlativo dos adjetivos. Então, quando a gente acrescenta íssimo ou íssima nas flexões de gêneros e número do adjetivo, nós estamos falando que estamos trabalhando com o grau superlativo. Mas, na linguagem do dia a dia, podemos empregar ainda outras formas. Por exemplo, como super, hiper, mega para ressaltar uma qualidade. Ao invés de acrescentarmos íssimo ou íssima, a gente usa super, hiper e mega. Isso, gente, na linguagem do dia a dia. Você conversa ali com seus amigos, com a sua família. Então, vejamos um exemplo. Assisti a um filme super legal. Demais, né? Muito legal mesmo. A garota, muito cansada, super cansada. Parou para descansar. Próximo. As Olimpíadas, que esse ano foram canceladas, são um mega evento. Então, mega aqui significa o quê? Um acontecimento gigantesco, muito grande. Certo? Então, nós temos aqui exemplos de palavras que nós usamos no nosso dia a dia, que também indicam o quê? A intensidade do adjetivo. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a classe dos artigos e suas flexões. Então, eu falei para vocês que no sintagma nominal, nós temos o substantivo, que é a palavra mais importante. Certo? E ela é acompanhada de outras palavras. Quais palavras que nós estamos trabalhando aqui? O artigo e o adjetivo. Então, nós já falamos do substantivo, nós falamos do adjetivo, e agora a gente vai falar um pouquinho dos artigos. Quais são os artigos? Só esses aqui, gente. Essas palavrinhas aqui. Elas são, o artigo, ele pode ter duas classificações. Ele pode ser um artigo definido e ele pode ser um artigo indefinido. E quais são as características desse artigo? Ele sempre vai acompanhar um substantivo e sempre virá antes dele. Então, ele é um determinante do substantivo. Ele pode indicar aí o gênero do substantivo, masculino, feminino, e ele pode indicar o número desse substantivo. Singular ou plural. E ainda ele pode defini-lo ou indefini-lo. Se eu sei do que eu estou falando, de quem eu estou falando, eu vou usar o artigo definido. Se eu estou falando de uma coisa qualquer, de uma pessoa qualquer que eu não tenho conhecimento, eu vou usar os artigos indefinidos. Então, o artigo definido é o A, o O, o As e o Os. Os artigos indefinidos, Um, Uma, Uns e Umas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos praticar. Então, no trecho da fala de Emília, aparecem vários adjetivos. Vamos identificar os que se referem ao substantivo Emília e observar a finalidade deles. Então, vamos ler. Eu nasci de uma saia velha de Tia Anastácia e nasci vazia. Olha aqui uma característica. Só depois de nascida, outra característica da Emília, é que ela me encheu de pétalas de uma cheirosa flor cor de ouro que dá nos campos e serve para estufar travesseiros, encher travesseiros. Nasci, fui enchida de macela, que todos entendem, e fiquei no mundo feito uma boba, outra característica dela, de olhos parados, como qualquer boneca. e ainda por cima, feia. Então, essas características foram atribuídas à Emília. Quais características? Vazia, nascida, boba e feia. Qual foi a finalidade dessas características? Para que elas serviram aqui nesse trecho do texto? Elas serviram para a Emília se descrever na ocasião em que ela foi criada, na ocasião em que ela foi feita. Então, como ela era vazia, ela foi nascida e ela era boba e feia, porque ela não tinha vida. Só depois que houve lá, né, toda a mágica para que ela pudesse se tornar uma boneca que falasse, que andasse. E é isso, pessoal. A aula de hoje, nós terminamos esse assunto. Façam as atividades que estarão postadas lá na plataforma da educação e estudem bastante. Um beijo a todos e até a próxima aula! Música